E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a fase 1 do 7 agora. Penúltima fase antes do segundo castelo. Última, né? Tauch Close. Guedes. Esse bicho aqui não mata a gente não. Só atrapalha. Agora esse bicho aqui mata. Esse aqui eu não posso pular em cima dele porque ele é tipo um bicho de esquina. Tchau. 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 Fica a comprinha. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.